Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o vídeo nosso vai ser sobre o zerinho, cara. Tem muitos comentários aí que vocês pediram, então eu vou estar fazendo hoje essa manobra aí, como fazer o zerinho aí, tá bom? Beleza? Antes, me siga aqui no meu Instagram, meu link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, você que é novo. Clica nesse sininho aí pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber a notificação aí também e deixa aquele like pesadão que ajuda muito a nossa aí, tá bom? O canal vai crescer mais, é nóis. Bora lá então! Galera, vamos lá passo a passo, certo? Primeiro, a gente vai fazer três opções pra você poder realizar isso aí, certo? Primeiro é o seguinte, você vai soltar essa bola no chão, né? Fazer o movimento passando a perna por cima e tocando na bola. Então, ó, primeiro pra fora, certo? E aí bateu, certo? Um segundo movimento que seria a mesma coisa só que pra dentro, ó, certo? Então tem que treinar esse movimento, pessoal, pra você na hora que você for fazer dando um balãozinho, facilitar e ficar fácil de você fazer, tá bom? Pessoal, a segunda opção seria o seguinte, bola no chão, você vai equilibrar a bola no pé, certo? Um exemplo aqui, ó, só pra me mostrar de pertinho, equilibrou a bola no pé, você vai fazer o giro, ó, vai levantar e girar pra depois poder bater. Então seria isso, só pra vocês entenderem, ó, pum, tá certo? Equilibrou a bola no pé, ó, tem gente que gosta de colocar a bola aqui encostada na canela, fazer assim, ó, deixa eu virar de lado aqui só pra vocês verem, ó, encosta na canela, certo? Equilibrou e aí faz o giro e bate. Essa é outra forma de você treinar esse movimento, ó, tá certo? Pessoal, pra dentro também seria a mesma coisa, ó, equilibra, faz o movimento e aí você continua, tá certo? Beleza? Pessoal, o terceiro momento é você dar o balãozinho, certo? E aí você dando o balãozinho, você já faz o movimento já direto, tanto pra fora como pra dentro, entendeu? Procura controlar bastante a bola na hora que estiver fazendo o balãozinho. Bola numa altura não muito alta, nem muito baixa, pra dar tempo de você fazer o giro e levantar essa bola, beleza? Bola numa altura não muito alta, nem 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho